Um trio foi preso logo depois de assaltar a pizzaria em contagem Um funcionário passou por maus momentos As câmaras de segurança gravaram tudo Veja na reportagem de Virgínia Nalô O bandido de capuz entra na pizzaria e rende o funcionário O criminoso aponta a arma para a cabeça da vítima Pega o celular no bolso do atendente E em seguida tenta acessar o balcão para pegar dinheiro O funcionário tenta impedir e leva um empurrão Na sequência o suspeito coloca a mão pela abertura de vidro E recolhe algumas notas Depois vai embora Assim que saiu da pizzaria o suspeito foi visto por policiais que passavam bem na hora As vítimas avisaram os militares que o homem que fugia tinha acabado de participar de um assalto Os PMs foram até o suspeito E viram o momento que ele entrou num carro e fugiu com outras duas pessoas No momento que ele saiu da pizzaria a viatura visualizou um indivíduo correndo Determinados locais conseguiram abordar o veículo e efetuou a prisão de três autores O homem que aparece ameaçando o funcionário é Daniel Rodrigues Paula Na sacola que ele dispensou quando tentava escapar da polícia Foram encontrados os R$ 22,00 levados da pizzaria Um relógio, dois celulares e o revólver calibre .38 usado na ação O casal que estava com o suspeito também foi detido Jorge Cardoso Lopes e a namorada dele Crisley Vitória da Costa Campos, de 18 anos O autor que entrou na delegacia falou que era só ele que tinha cometido roubo Só que os outros dois deram a fuga para ele Então os três foram presos pelo crime de roubo Os três foram trazidos para a delegacia de plantão de contagem Mesmo não tendo participado do assalto O casal também deve responder pelo crime de roubo